Música Olá, sou Pedro Barra, repórter do Correio Brasiliense. Estamos aqui no Ato Pela Terra, na Praça das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Nesse momento, artistas e ativistas que vão participar aqui do Ato no Trio Elétrico estão entregando uma carta contra o chamado pacote da destruição formado por cinco projetos de lei que vão atacar, e muito, o meio ambiente do Brasil. E na esperança de que o poder legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixe em suas mãos este documento. Para nós é um momento histórico, tendo em vista que a nossa identidade é a terra e garantir também o futuro de novas gerações que ainda estão por vir. Por isso que é importante essa parceria da sociedade não indígena, estar nessa luta mais nova, nessa solidariedade. Nós todos estamos aqui para falar sobre um tema que diz respeito a todos nós, né? Estamos falando de meio ambiente, estamos falando da nossa saúde, estamos falando das nossas terras. A gente está aqui porque o que a gente quer é comida no prato de todos os brasileiros. A gente quer comida de verdade. A gente não quer soja, nunca é milho. A gente quer comida colorida, fresca, plantada por pessoas. Vamos dizer um grande não para todos esses PLs da morte. Vemos como artistas, mas eu acho que acima de tudo como cidadã. Eu estou aqui como cidadã. Certamente é uma síntese para dizer que toda a população do campo, da cidade, está unificada contra o desmonte do meio ambiente. Então é fundamental animar tanto a parte da cultura, a parte dos movimentos populares, para unir forças nesse momento tão delicado da vida brasileira. Porque o que está sendo discutido aqui é muito maior do que uma questão política, partidária e ideológica. O que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade de vida no planeta Terra. E nós estamos na contramão do mundo. Nós somos a resistência desse país. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha, mais uma vez. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha, mais uma vez. Então é isso pessoal, depois de horas em que artistas e ativistas falaram as suas preocupações com o Brasil, principalmente em relação às chamadas peles da destruição, os artistas agora assumem o palco. É com Caetano Veloso e convidados. E por aqui que a gente fica. Muito obrigado.